O Citroën relança o C4 Cactus com algumas novidades e o carro tá interessante, hein? O motor é confiável, tem um bom conjunto e a gente tá falando aqui de até 22 mil reais de desconto pra quem é PCD. Então, vamos conferir essa tabela depois da vinheta e ver o que o carro tá entregando pra gente depois desses updates. Aqui no canal nós temos um escritório parceiro, é o Consultor PCD. Sempre bom lembrar que o atendimento é somente via WhatsApp pra todo o Brasil, independente do seu estado ou cidade. Pra isso estar junto com acesso negal especial, isenção na compra de carro, isenção de IPVA, isenção de rodízio, processos jurídicos pra vender o carro antes dos 4 anos, processo pra recorrer ao seu IPVA que foi cobrado, toda aquela parte burocrática pra não pagar impostos quando o seu carro é roubado, furtado ou batido. Enfim, chama lá no WhatsApp, o número tá na descrição, tá no primeiro comentário fixado e também tá rodando aí na tela pra você anotar. Citroën relance, então, o Citroën C4, ele trouxe algumas novidades bem interessantes, né? Um carro que tem uma boa aceitação pelo público, especialmente agora que a Citroën faz parte do grupo Stellantis, que traz uma mecânica bem confiável pro carro. Vamos ver a tabela completa aqui. Começando com a versão mais simples, Citroën C4 Cactus 1.6 Live. Essa versão custa agora R$ 111.990. Com isenção de IPVA, é um bônus de 7%. Você pode comprar ele por R$ 96.186. Estamos falando aqui de quase R$ 16.000 de desconto. E é um carro, um SUV, né? Que está abaixo de R$ 100.000, sendo pra você, no valor final, por R$ 96.186. Externamente, você pode ver o design clássico aí do C4, né? Com o DRL ali, aquelas luzes de circulação diurna em cima dos faróis. A frente do carro está bem conectada com as tendências modernas aí, que a gente ainda vendo nesses tipos de carro. Vem com as rodas de 15 ou 16 polegadas com calotas. Retrovisores e maçanetas em preto, que combina aí com essa moldura nas caixas das rodas. Também tem repetidor de seta e vem com retrovisores com aquela função de rebatimento elétrico. Motor aqui é 1.6, 120 cavalos, 15.7 kg de torque, que é mais potente do que alguns concorrentes aí que a gente tem. Vem com câmbio automático de 6 velocidades, para o nosso instrumento é digital. Tem piloto automático, uma multilha de 10 polegadas com espelhamento sem fio. É um carrinho bem completo aí pelo valor que ele está saindo. Então, porta-malas aqui, só acho que é o detalhe, né? 320 litros de capacidade. Para quem precisa de um porta-malas muito grande, talvez não se encaixe bem. Depois, tem a versão 1.6 fio. Essa versão aqui já tem alguns recursos adicionais. Então, você tem farol de neblina, tem esse toque de cor mais laranjado, enfim. Sobe o preço público para R$ 117.990, com isenção de pay o bônus de montador aqui, que aumenta, vai para 9% de bônus. O carro sai por R$ 99.160. Então, mais uma opção e também abaixo de R$ 100 mil. Aqui a gente tem quase R$ 19 mil de desconto. Depois a gente tem a fio. PEC, preço público R$ 125.990, com isenção de pay o 9% de bônus, vai sair por R$ 105.884. Então, R$ 20 mil de desconto. E a versão mais completa aqui, que está disponível, é o C4 Cactus 1.6 THP Shiny Pack. É aqui a completona, mais potente. Custa R$ 139.990, para a PCD, sai por R$ 117.650. Contando aqui com isenção de pay e um bônus de 9%. Então, bônus total aqui, desconto total na verdade, R$ 22.340. Uma característica dessa versão aqui que eu acho interessante, é que ela troca um motor 1.6 aspirado por um motor 1.6 turbo THP de 173 cv de potência e 24.5 kg de torque. Eu não andei nesse carro, mas pelo preço, R$ 117.650, se tiver uma tocada legal aqui, está bom de preço. Para o pessoal que gosta de um carro mais apimentado, colocar uns foguetinhos na pista, está bem interessante. Aqui você também tem frenagem automática de emergência, elétrica de colisão frontal, seis abegs, bancos em couro, enfim. Aqui é a topo de linha, está um preço muito bom. Então, eu consideraria, se fosse escolher um SUV hoje em dia, visando o custo-benefício. Espero ter te ajudado, tamo junto, dúvida deixa aí nos comentários. A gente se vê novamente no vídeo de amanhã. Até mais, pessoal.